Estamos falando direto aqui do 34º Festival Internacional de Malonismo. Aproveitando neste momento para dizer para vocês o seguinte, os shows foram cancelados nesta quarta-feira, os shows foram cancelados também na quinta-feira. O que vai acontecer, eles serão postergados para o dia 6 e 7 de maio, segunda e terça-feira. Então os shows que foram cancelados são os seguintes, Anderson Freire, que ele é um cantor, ele cantaria hoje, ele é um cantor gospel e ele vai se apresentar na segunda ou terça-feira. Mais um outro grupo também que iria se apresentar, no caso o Amanhã, Baitaca, aliás o Baitaca, Pedro Ernesto, o Jean-Paul, que é o MC, e o Dom Vitor. E depois tinha também um tributo ao nosso cantor, famoso cantor, que era o Tim Maia. Também foram postergados todos para o dia 6 e dia 7 de maio. E outra coisa que também é muito importante dizer é o seguinte, que a abertura oficial, que seria hoje, ele vai ser postergado também para sábado às 10 horas da manhã, que vai ser junto com o lançamento do selo Torres Capital do Balonismo. E aproveitando também, dizendo para vocês, que todos esses shows que, caso, foram adquiridos já os ingressos, eles podem ser trocados, eles podem ser usados também na segunda e na terça-feira, assim como também pode, o pessoal pode reaver o seu dinheiro, né, que foi colocado, e muitas vezes as pessoas também não podem comparecer na segunda ou na terça-feira. Então, são basicamente isso que eu tenho que dizer para vocês. Enquanto estávamos vindo para cá, para mostrar as imagens para a TV Litoral, nós estávamos passando por ruas e aproveitando para mostrar alguma coisa de água, alguma coisa que estava tomando conta das ruas de tubos. Eu posso dizer para vocês o seguinte, é muita, muita água. Então, vamos lá. Há, inclusive, aqui alguns bairros que vão conseguir chegar aí, hipótese nenhuma, aqui no 34º Festival de Balonismo. A entrada da cidade eu não pude passar por lá, até porque depois não daria tempo de fazer essa transmissão para vocês, tá? Mas então, voltando a dizer que quem adquiriu o ingresso dos shows que eram para hoje e para amanhã, eles podem ser, ficaram automaticamente para segunda e terça-feira. Outro detalhe importante, eu gostaria que a produção mostrasse aqui agora, onde o pessoal realmente, o pessoal pode comer, pode fazer o lanche, e está tudo perfeito, está tudo funcionando. Tudo funcionando perfeitamente. E outro detalhe também que já está funcionando, que a gente sabe muito bem, que já está funcionando também, é esta parte aqui, ó. Esta parte aqui, que é a feira comercial. A feira comercial, nós já tivemos lá dentro, toda ela já está funcionando. Ah, toda ela já está funcionando, a feira comercial. Bom, pessoal, então, por enquanto era isso, o que mais que eu poderia dizer para vocês? O corpo de bombeiros, tá? Aqui na cidade de Torres, eles estão, eles estão em um alerta máximo. Até porque tem pessoas que, elas não conseguem sair de casa, em decorrência do clima, mas o Tenente Coronel está dizendo o seguinte, que as forças, elas estão, realmente, baseadas, é claro, naquilo que realmente é necessário, aquilo que é necessário, elas estão em alerta máximo, em decorrência do clima. Mas o Tenente Coronel diz que está dando o apoio total aqui no 34º Festival de Balonismo. Estamos agora, enquanto estamos fazendo essa transmissão, nós estamos vendo que, realmente, está caindo mais um aguaceiro muito grande, e aqui na cidade de Torres. Como vai proceder isso, agora avante? Sabemos que a climatologia aqui do Rio Grande do Sul está dizendo o seguinte, vai chover muito, vai continuar chovendo muito, todo o restante da noite, amanhã, na quinta-feira, continuará chovendo e na sexta-feira também estará chovendo. Daqui a pouco mais, vai ser um briefing, o briefing, de manhã não houve o briefing, dos pilotos, até porque não tinha condições nenhuma. Mas, daqui a pouco, o briefing vai ser feito ali na Ubra Torres, vai estar presente ali o prefeito de Torres, vai estar o secretário, vai estar todos ali, para ver o que vão fazer com relação aos voos, aos voos dos balões, aqui no 34º Festival Internacional de Balonismo. Então, por enquanto é isso, se eu tiver mais alguma novidade, eu falo para vocês, a gente entra em contato diretamente com a TV Litoral, e mostra mais algumas coisas que precisam ser inditas. Um abraço para vocês, e tomara que o Papai do Céu não judie tanto assim, do nosso Rio Grande do Sul. Até a outra oportunidade.